Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhtlogo Sala com chato de salvação E chico da Hero snorqueira mesmo Hauhauhauhauhahauhauhauhauhauhauhauhauhau Não os ch E a unha Não a andê Eu duvido, tu aguardava dessas Canimi, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguardava dessas Canimi, 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 perereca, pula de mim, perereca Deixa de ser enculpada, deixa de ser enculpada que eles vão enlouquecer Só pra essa piróia que tem dentro de você É putaria, é putaria, é putaria, é putaria, é putaria Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de piróia no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho, ai que cheirinho de piróia no ar Mulher que revela louco, não se tá com vergonha Levanta a mão pro outro que tem amiga piranha Foda, 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 foda Se to vem aí, foda, 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 foda Esse caralho ali Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de piranha no ar Ai que cheirinho de piranha no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho SPIRA NEITHI Tchau, 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 tchau Eu duvido que tu aguardava dessas Tem que deixar de ser enculpada Tem que deixar de ser enculpada Que eles vão enlouquecer Só pra essa piranha que tem dentro de você Só pra essa piranha que tem dentro de você É putaria, é putaria, é putaria, é putaria Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de piranha no ar Mulher que revela louco Não se tá com vergonha Levanta a mão pro outro Que tem amiga piranha Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de piranha no ar Ai que cheirinho, ai que cheirinho Ai que cheirinho de piranha no ar